Chegaria inteiro para essa competição e o time do Atlético Nacional também. Aí pau a pau, acho que o São Paulo teria uma situação pouco melhor do que na partida de hoje. Se não vejamos, sem Paulo Henrique Ganso, Ítalo, que no meu modo de ver está um degrau abaixo dos outros jogadores do São Paulo, vai ser um homem de articulação no meio campo. Tiago Mendes será o volante ao lado de João Schmidt. Claro, tem mais saída de bola e já não tem tanta pegada. O Wesley vai jogar pelo lado do campo, não tem um jogador que puxa o contra-ataque, que é o Kelvin, e ele está fora por lesão. E aí Michel Bastos fica na sua posição com o matador Caleri, esse sabe fazer gol. Esse é perigoso, o ataque do São Paulo. Do outro lado a gente vê um time bem arrumado taticamente e que gosta de ficar com a bola. Acredito que o São Paulo não vai se atirar para atacar o Atlético Nacional. Pelo contrário, vai jogar no contra-ataque, vai jogar na bola espirrada, na bola roubada, exatamente para explorar o Caleri. Numa bola de parada, numa falta lateral, numa falta frontal, numa bola de escanteio, ele é bom cabeceador. E eu acho que isso também se apoia no São Paulo Futebol Clube, Mário Marra. Ah, Pascual, é um jogo tão grande, Pascual, tão grande. De um lado um time muito bom, bem treinado, um time que vem fazendo campanha boa, atrás de campanha boa. Dá para falar que a caminhada, ano a ano, do Atlético Nacional é mais sólida. Ano a ano, os colombianos vêm chegando, vêm mostrando bons times, vêm mostrando bons jogadores. O São Paulo, de um tempo para cá, tropeça, cai, levanta, opa, cheguei, opa, olha eu aqui de novo. Não é consistente, mas 2016 na Libertadores tem sido. O São Paulo é o representante brasileiro na Libertadores na semifinal. É o que foi mais longe. É o time que ganhou os outros. Chegou aqui. E hoje não tem dois jogadores que para o atual elenco são fundamentais. Mas vai ter que ser. Na adversidade, na dureza, na ausência do Ganso, na ausência do Kelvin, vai ter que ser. Esquece a tática, esquece a técnica. Sou contra isso. Mas hoje vai ter que ser do coração, Pascual. E aí, a força da torcida que vem da arquivancada, esse aplauso, essa chegada, os jogadores que sobem para esse momento. Juntos no meio do campo, times de nacional, o São Paulo Futebol Clube, subindo para essa partida decisiva. Eles vão entrar pelo túnel central. Os jogadores do São Paulo já estão ali prontos para chegarem. O trio da arbitragem está chegando agora. A festa está pronta, os caroneses. A festa aqui no mercado, na Morumbi, está muito pronto, tudo pronto. São Paulo vem programado agora. Os jogadores do banco de reserva do São Paulo vão lá por trás dos gols. Agora passando ali pelo lado do campo, do nacional também. E dá o banco do São Paulo mais uma vez, Roberto Lione. Léo Boleiro, lateral esquerdo, Carlinhos. Lateral direito, Caramelo. Os zagueiros, Lugano e Lianco. Os volantes, Arthur e Hudson. O meia, Daniel e o atacante, Allan Kardec. E o nacional, qual é o banco, o Zupac? O Codero Martínez. Os defensores, Garcia, Aguilar e Velasco. Volanteárias, banco e guerra para o ataque, Oscar. Nacional em Campo, São Paulo em Campo. Ouve o seu burubi, ouve o seu burubi. O hino do São Paulo sendo tocado aqui no estádio do Morubi na entrada do time em Campo. O nacional vem pro campo. Os filmes ao mafrão dentro do gramado. Morubi, celulares ligados. O espetáculo que o futebol proporciona aqui no Sistema Porpião de Toledo. E alguns sinalizadores aqui exatamente em frente da cadeia da Rádio Colombo da CBN. Hino da boca da galera. São Paulo em Campo, viva a gente. Rafael Som, tá aqui mandando mensagem, obrigado. Fute titular, Jorge, toda noite. A Nelson Raposo também tá com a gente. Obrigado, menino. Que pradela, pradela. Que leve pradela na passada. Que rapaz. Reinaldo César, Alain Cobanaua e o Dantakaque. A todos, muito obrigado pela terceira. Agora, indo no Nacional Brasileiro, aqui no estádio do Morubi. Estivizem Campo, todo mundo na inféria. Estivizem Campo. Estivizem Campo. Estivizem Campo. E no Nacional Brasileiro, aqui no estádio do Morumbi, explosando o grito da torcida no São Paulo. Os jogadores se cumprimentam na verdade, na verdade, no campo a mim. Capitães de Azar vão ser chamados pelos arcos, gás, quando de volta em campo. Roberto Lhói, Gustavo Zupac, mais de São Paulo, Atlético Nacional, aqui no Morumbi. Já que você falou de capitães, o capitão do São Paulo hoje é o zagueiro Maicon, que puxou a fila do São Paulo para entrar no gramado. Atenção, porque dois jogadores foram cortados no banco de reservas do São Paulo. Caramelo não está no banco e Lilian, com os dois cortados, o capitão Maicon é o que vai tirar a cara ao coroa lá, viu Zupac? E pelos lados do Nacional de Medellín, há um jogador novo hoje confirmado, é o Miguel Borja, atacante de 23 anos de idade, o Petro e o 83. Ele não jogou ainda na Libertadores pelo lado...